E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido pelas pessoas Seleção dos Rápidos vs Seleção dos Lentos Começando pela Seleção dos Lentos Mancoejo do Flamengo Giroud do Arsenal Ganso do Sevilla Lucas Leiva do Liverpool Zabaleta do Manchester City Terri do Chelsea Totti do Roma Pirro do New York City E pra fechar, Xavi Alonso que se aposentou e era do Bad Monique Pronto galerinha, agora vamos para a Seleção dos Rápidos Primeiro, Guelph Bale, atacante do Real Madrid Segundo, Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid Terceiro, Ibrahimovic, atacante do Manchester United Quarto, Quadrado, meio campo dos Juventus Robin, quinto, atacante do Bayern de Munique Runei, atacante do Manchester United Messi, atacante do Barcelona Neymar, atacante do Barcelona Zagueiro, Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid E pra fechar a Seleção Antônio Valencia, volante, meio volante Meia atacante do Manchester United Então se for vídeo de hoje, se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal Queria também mandar um salve aqui pra algumas pessoas que é meus amigos Primeiro, Lucas Soares É do canal, é tipo isso, vai estar na descrição o canal dele O canal das pessoas que eu quero mandar salve vai estar na descrição Tridiversão, Lula e Amandinha, Leonardo Ramalho do Canadá É, e pra fechar, e o de estreme É nóis galerinha, valeu! Tchau, tchau, tchau!